Meu nome é Andréia, sou estudante de psicologia, eu vim hoje aqui no acampamento da resistência contra o golpe para o debate da democratização da mídia. Bem, eu saio daqui um pouco mais fortalecida nessa discussão, eu acho que o acampamento ele vem se tornando, porque não é a primeira vez que eu venho, um polo de formação política, porque a gente está aqui não só para discutir o porquê que a gente é contra o Temer, não só porquê que a gente é contra o golpe, mas também porquê que esse momento político diz respeito a gente, o que a gente tem a ver com isso, nós, juventude. Então, eu falei no debate, eu acho que eu volto a repetir aqui, a reforma da mídia, a democratização da mídia, para mim ela é mais importante até que a reforma política e poder discutir isso em praça pública, também é um ato democrático poder dizer isso, e eu saio daqui pensando um pouco mais, foi muito importante ouvir as vozes dos blogueiros, dos jornalistas que vieram aqui, dizer para a gente, nós também da juventude, que está aprendendo também a fazer comunicação, a se informar para o meio da rede, o que é, como circula a informação e como que a gente pode produzir informação. Eu acho que é a lição que eu saio de hoje daqui.